Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o vestibular de inverno 2017 para o curso de Enfermagem e Medicina da Faculdade Albert Einstein. Eu vou fazer agora a questão da segunda fase interdisciplinar entre Física e Matemática. A questão fala assim. Ótica da visão. O olho humano, responsável pela visão, pode distribuir cerca de 10 milhões de cores e é capaz de detectar um único fóton. É um sistema óptico complexo formado por vários meios transparentes. Além de um sistema fisiológico com inúmeros componentes e todo o conjunto é chamado de globo ocular. Pela complexidade de se traçar os objetos dos raios luminosos através desses diferentes meios, convencionou-se representar todos eles por uma única lente convergente biconvexa, o cristalino, de distância focal variável. Essa representação é chamada de olho reduzido. Então, aqui a gente tem o olho com todos os seus componentes e aqui eu tenho o olho reduzido. Chama-se ótica da visão o estudo das trajetórias dos raios luminosos através do globo ocular até a formação de imagens no cérebro. As pessoas que têm visão considerada normal e métropos têm a capacidade de conjugar imagens nítidas para objetos situados em média 25 centímetros da lente, chamado ponto próximo. Por convenção, até distâncias no infinito visual, ponto remoto. O cristalino é uma lente transparente e flexível, localizada atrás da pupila. Sua distância focal pode ser ajustada para focar objetos em diferentes distâncias, num mecanismo chamado acomodação. A íris, figura ao lado, é a área verde e cinza-marrom-castanha, medindo cerca de 12 milímetros de diâmetro. As estruturas, as outras estruturas visíveis são a pupila, que é o círculo preto no centro, e a esclera, que é a parte branca do olho. Ao redor da íris, a córnea está presente, mas não é possível vê-la na foto, por ser transparente. Teoricamente, poderíamos pensar no centro da pupila como sendo o centro da íris. A pupila é um espaço vazio, em forma circular, normalmente preto, definido pela margem interior da íris, medindo, mede de 1,5 milímetros de diâmetro com muita luz, até 8 milímetros de diâmetro com pouca luz. Sua função é controlar a passagem de luz que chega até a retina. Quando o olho é exposto a níveis de iluminação muito elevados, a pupila se contrai, na verdade, a íris dilata. Efeito chamado de pupilar e reflexo. Bom, aí o problema pergunta, admita a íris da figura recebendo pouca luz, qual é a área da região colorida? Letra B. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser resolver a letra A, que ela quer, a questão que é a área da região colorida. Então, pensa comigo o seguinte, eu vou pegar, vou copiar essa imagem aqui, e vou fazer assim, ó, eu vou botar aqui, ó, letra A. Vamos colar essa foto aqui. O que ele quer? A área da região colorida. Ó, ele quer que a gente faça o quê? Qual é a área da região colorida. Então, o que que acontece? Como isso aqui é circular e essa aqui é circular, eu vou dizer, então, que basta eu calcular a área dessa região circular, a área da região circular maior é subtrair uma da outra, não é? Porque se você for olhar, ó, parece uma rosquinha, um donut, uma coisa assim. Então, de acordo com o desenho, né, ele quer que você calcule quando ele está recebendo pouca luz. Então, se a gente for pensar aqui, ó, o diâmetro da pupila, né, toda, da íris, perdão, é de 12 milímetros. Então, pensa com bola assim, daqui até aqui tem 12 milímetros. E quanto que é o diâmetro da região pretinha com pouca luz? Ó, com muita luz, ó, 8 milímetros, certo? Não é isso, ó? Peraí, 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 aqui, ó, eu fiz coisa errada aqui, ó, voltando aqui, ó. É, até 8 milímetros de diâmetro com pouca luz. Então, com pouca luz é 8 milímetros. Então, pensa o seguinte, essa distância aqui com 8 milímetros. Então, basta eu fazer o quê? Calculo a área da seção circular aqui, a área da seção circular aqui, subtraio a maior da menor, e é a minha resposta. Qual seria essa área? Como calcularíamos essa área? Eu diria assim, ó, Pi sobre 4, diâmetro da íris ao quadrado, menos Pi sobre 4, diâmetro da pupila. Porque são áreas, né? A área da seção circular. Então, o que o bola vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. A área é igual a Pi sobre 4. Como aqui tem Pi sobre 4 e aqui tem Pi sobre 4, eu vou colocar em evidência, tá, galera? Então, vai ficar diâmetro da íris ao quadrado, menos diâmetro da pupila ao quadrado, certo? Então, ó, ao quadrado, ao quadrado. Bom, o problema pediu, olha só, ele falou que é para eu adotar o Pi como 3,1. Então, a minha conta vai ficar assim, ó. A área é igual a 3,1 sobre 4, vezes diâmetro da íris. Quanto que é o diâmetro da íris? Ó, a íris não é a parte colorida, Então, ó, 12 ao quadrado, menos, olha essa pequenininha, 8 ao quadrado. Beleza? Então, a área, deixa eu fazer aqui para o lado, a área vai ser 3,1 divididos por 4, que multiplica 12 ao quadrado, 144. 144, 144 menos 64 vai me dar 80, não é? Então, ó, aqui vai dar 20. Então, eu sei que a área vai ser 3,1 vezes 20, 62 milímetros quadrados. Respondi a letra A. Agora, vamos lá para ver o que ele está pedindo na letra B. Chamamos de amplitude de acomodação visual a variação da convergência do cristalino de um olho, funcionando como uma lente capaz de conjugar imagens nítidas para um objeto situado em seu ponto próximo e no seu ponto remoto. Determine em metros a distância do ponto próximo para uma pessoa que possua o ponto remoto normal e cuja amplitude de acomodação visual seja de 2,5 dioptrias. Então, para eu resolver a letra B, eu vou relembrar algumas coisinhas, né? O que a gente sabe? Para o olho acomodado, certo? Para a visualização de objetos no ponto remoto, ou seja, no infinito, a gente vai ter que a vergência da lente é igual a 1 sobre D. Eu vou chamar isso aqui de 1 sobre D, certo? Onde a gente pode dizer o quê? D que, vou chamar de V1, né? Ele é a vergência do cristalino. Beleza? Ah, bola, e quem é o D? Ah, D é o quê? D é distância. D é a distância focal. Qual é a distância focal? Nesse caso, né? Que irá coincidir... Coi... Coi não, é coincidir, né? Está escrito errado, bola. Coi não, é coincidir com... Deixa eu botar aqui, ó... Com a distância... Distância... Do cristalino... Opa, tá? Do cristalino... Até a retina. Beleza? Então, é isso. Certo? Agora, o que acontece? A gente pode dizer o seguinte... O olho acomodado para visualização de objetos no ponto próximo, ele vai ser dado por qual equação? Vai ser dado pela equação de Gauss, não é? Então, a acomodação vai ser o quê? Pela equação de Gauss, certo? Vou botar assim, ó. Pela equação de Gauss, tá? A gente pode escrever o seguinte... Que a vergência do 8 é igual a 1 sobre x mais 1 sobre d, certo? Porque a vergência não é 1 sobre distância focal, certo? E se a gente for pegar a equação de Gauss, não é? Uma fimose é igual a 1 pintinho mais 1 pelinha? Não é isso? Então, a gente tem que fazer o quê? Pela equação de Gauss, a gente chega a essa equação para a vergência da acomodação, certo? Do olho acomodado, como o Bruno está dizendo. Bom, aí agora eu tenho que lembrar quem é a amplitude de acomodação? Opa! A acomodação. Quem é a amplitude de acomodação? A amplitude de acomodação é a nossa letra A. E ela é dada por... Quem é a amplitude de acomodação? É igual a V2 menos V1. Então, eu posso dizer que a amplitude vai ser... V2 não é 1 sobre x? 1 sobre x mais 1 sobre d? Menos... Quem é V1? 1 sobre d. 1 sobre d. Então, eu posso dizer que a acomodação vai ser o quê? 1 sobre x. Show? Então, eu agora posso dizer o seguinte. Que a acomodação foi dada no problema. Ele disse que a acomodação visual é de 2,5 dioptrias. Então, a acomodação é igual a 2,5 dioptrias. E quem é o x, hein? Ele é a distância mínima de visão distinta. Então, eu posso dizer logo que a é igual a 1 sobre x. Então, 2,5 é igual a 1 sobre x. x é igual a 1 sobre 2,5. E isso aqui vai me dar 0,4 metros. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.